Amigo boy, não tá fossa e bom no boss boy Amigo boy, não tá fossa e bom no boss boy A boca do palito e de fossa boy Buta fica só uma manda fossa boy A boca síbica uma nigga boy, ass boy Todo lado com um fura, possibica uma novia raca, risa, lina lissa Mata um catapista, nigga, a boss e boss